Farofa de lombo suíno com abacaxi. Pensa na delícia, gente. Pra essa receitinha eu vou estar usando meio abacaxi picado em cubinhos, bem picadinho. Não esqueça de tirar aquele talinho do meio, tá bom? Vou estar usando também 300 gramas de lombo suíno. Vou cortar tudo em cubinhos, bem picadinho. Olha que lindo que eles ficam. Aí eu vou levar pro fogo isso aqui, tá? Vou colocar só um fiozinho de óleo pra mim deixar esse lombo ficar bem douradinho, tá bom? A gente vai mexer e eu já vou colocando os temperinhos ali, mas tempero é a gosto. Eu usei pimenta, sal, páprica e açafrão, tá bom? Mas você pode usar os temperinhos do seu gosto aí, tá? Eu coloquei um pouquinho de chimichurri também. Quando ele estiver bem douradinho assim, olha, aí eu vou colocar um pouquinho de margarina ou manteiga e você vai fritar a cebola, tá bom? Depois a gente vai fazer um mexidão, refogar tudo isso aqui junto e eu vou vim com o abacaxi. E se você gostar de uvas passas, essa é a hora de você colocar elas, tá? Junto com o abacaxi ali. A gente vai deixar isso aqui refogar ali por uns 10, 15 minutinhos até ficar assim. Vai ficar bem suculenta. Aí a gente vem com 250 gramas de farinha de milho amarela, tá? A gente vai mexer tudo isso aqui, finalizar com cheirinho verde e olha só que farofa linda, gente! Pra vocês fazerem, servirem aí na ceia de Natal de vocês, tá? Pode decorar com abacaxi, com frutinhas, vai ficar lindo!